O uso da morte em Venecia, o filme de Visconti, aqui faz e mostra como se as novas gerações podem finalmente parar de pensar que a homossexualidade é uma coisa sagrada, santificada pelos artistas e fazer que seja uma coisa da vida, do dia a dia, que não é uma coisa onde você não toca porque você é homossexual, significa imediatamente que você é quase o Cristo, você tem a verdade, a beleza. Só que quebrar um pouco este tipo de mito para introduzir o corpo, mas o corpo que não é como uma imagem, o corpo do prazer, que é a diferença, visto que o corpo é a imagem, o prazer é o sexo. Só aqui nós temos uma outra coisa que é importante porque uma das coisas que regalaram todo o governamento do mundo que ele ia fazer era castrar mais ou menos os gays, porque ele estava colocando em perigo os homens, os heterólogos. Só o castigo era, há, pelos gays, os gays vão decidir trabalhar contra esta ideia. Quando John Grayson faz isto, ele responde a uma, a uma, a uma, a uma, comanda, comanda? Encomenda. 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 Encomenda de uma, de um grupo de televisão que foi criado por, como se chama? Que foi criado? Que foi criado? Que foi criado? Que foi criado? Que é um grupo de Nova York que decidia de fazer programas de televisão antes de devir, fazer programas de TV, fazer programas de televisão para pessoas que tinham AIDS, para comunidades que não eram exposidas, que não tinham acesso a algumas informações. E ele faz este tipo de, responde a uma, comanda, com este tipo de filme. O filme é quase a prefiguração da comédia musical que ele vai fazer, o paciente zero. E eu queria falar de, primeiramente, de Diva TV, que foi um grupo de gay men e lesbica, mas é interessante ver que dentro da fundação, no momento da fundação da Diva TV, as lesbicas eram muito importantes. E Jim Carlos Nosto, que foi um dos primeiros ativistas, o Greg Borowitz, sempre as pessoas pediam a ela, será que se o AIDS era uma coisa da mulher, que era mais, se as mulheres eram mais afetadas? Será que os gays teriam ajuda, como se lhe explica, de ajuda, os gays a lutar contra o AIDS?